Música O amor desse mundo parece feliz que está dentro do meu coração O amor feliz que lida comigo um pouco da minha paixão Coisa linda, coisa que eu adoro A gotinha de fruto que eu choro Música Fecha os olhos e sinta um beijinho agora De alguém que não vive sem você E não pensa em gosta de outra menina Que tem medo de lhe perder Coisa linda, coisa que eu adoro A gotinha de fruto que eu choro Coisa linda, coisa linda Coisa linda, eu quero você Coisa linda, coisa que eu adoro